Nesse vídeo nós vamos enfrentar bosses do Blocks Fruit onde a fruta vai ser escolhida pela ilha Pra começar bem a gente vem aqui na jungle e a gente vai enfrentar aquele Gorilla King aqui Claro que pra usar alguma coisa contra ele a gente tem que fazer alguma coisa da selva E eu consigo pensar em algumas coisas Mas antes de eu colocar a minha fruta que eu tô pensando Eu quero que você deixe aí nos comentários qual a fruta que você acha que seria boa pra selva Eu acho que uma boa fruta pra selva seria uma fruta de um animal E pra isso nós temos algumas frutas de animais aqui Nós temos o leopardo, nós temos a raposa que é a Kitsune Nós temos também, deixa eu ver, deixa eu pensar aqui O Flamingo conta da Love Fruit? Talvez a aranha também conta Mas pra começar muito, muito, muito bem eu acho que... Deixa eu tirar uma dúvida A gente vai começar com a leopardo Vai ser com ela que a gente vai começar Eu acho que assim fica perfeito Deixa eu passar por aqui pelas minhas frutas permanentes E colocar essa leopardo aqui Belezura Aí, aí Gorilla King Eu tô chegando hein Opa, chegou aqui Ah, claro, claro A gente tem que resolver umas pendências primeiro Eu não posso enfrentar ele do jeito que eu tô Tô muito forte Então a primeira coisa que eu tenho que fazer É dar um jeito de sumir com esses status aqui Colocar sempre no level do bicho que a gente vai enfrentando O boss em si No caso 25 Não 2550 Eu vou dar um jeito nisso rapidinho Beleza Consegui comprar aqui Tudo certinho Tudo bonitinho agora Agora Eu tenho que resetar né Eu esqueci disso Tá, vamos lá Restora aqui Beleza A gente vai colocar 25 25 só na Blocks Fruta Ih, ficou 26 Acontece Aê campeãozão A gente vai te enfrentar com essa força aqui Do leopardo Vem cá Vem cá Virei um leopardão Leopato Quanto tempo que eu não vejo ele Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Vem Bobim Bobim Ah, vem Vem cá Vamos ao Vamos Ih, body flicker O que que é isso? Body flicker Nossa senhora Cabei com ele como se não fosse nada Que isso Agora vamos pra próxima ilha Pra nossa segunda aparição Nós temos o Bob Quer dizer Nós temos esse carinha aqui me atrapalhando um pouquinho Já que eu tô com os status refundados O pessoal vem pra cá ficar atrapalhando Ô você Toma Você vai Vim pra cima não Que isso Pra fruta do Bob Eu tava pensando seriamente Eu não sei ao certo qual seria a sua escolha Mas a minha escolha vai ser Deixa eu pensar Eu acho que uma ótima ideia Pra uma vila de piratas Seria a gente usar Deixa eu pensar Deixa eu pensar Uma Talvez uma dark Já que todo mundo aqui é meio sombrio Não é? Mas a flame com esse chapéuzinho firado aqui Também faz muito sentido Eu acho que vai ser ela que a gente vai usar Vamos usar a flamezinha E vai ser bem interessante Tá Vamos pegar ela aqui E cadê ela? Cadê ela? Ah, aqui Beleza Ah, e como eu tenho tanta fruta permanente assim Bom Blocks Boom Itens baratos e entrega rápida É na Blocks Boom Na Blocks Boom você encontra itens pra diversos jogos Como Blocks Fruits, Murder Mystery 2 e muitos outros jogos Aqui no site basta se registrar Escolher seu jogo favorito Escolher os produtos e clicar em comprar Nessa parte pra ficar mais barato Coloca o código SITO Daí você escolhe a forma de pagamento Eu recomendo o PIX E depois suas informações pessoais Feito o pagamento você clica nesse botão verde Adiciona o personagem e segue ele Dentro do jogo é só pegar seus produtos e PUM Voltou o anúncio campeão Foi bem rápido né? E bem bonito, bem maneiro Vamos lá, vamos pra esse carinha aqui Cadê o Bob? Ô Bob, se liga A gente tá aqui com as frutazinhas de fogo E você, bom, vai perder né? Não é bem de fogo É um negócio meio azulado assim ó Vamos lá Bob Eu contra você Deixa eu ver se ele tá forte o suficiente pra ganhar de mim Ih, ele tá forte sim Prominence Burst Tá, eu não posso vacilar também Eu acho que qualquer coisa Peraí, Rocket Flight Calma aí, eu posso voar por cima dele aqui Depois eu venho com o Hellcore aqui em cima E jogo embaixo dele É isso Dá aí um Flame Vortex aqui embaixo Ele sai voando E eu continuo aqui com o Prominence Burst Toma E o Bullet Fire Cadê? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Aqui você Ninguém tá fugindo de mim Volta pra cá, Bob Que isso, meu amigo? Tá achando que vai fugir de mim e vai ficar fácil assim? Vai não Toma Mais uma aqui Um Flame Vortex Cadê ele? Ele toda hora some de mim Cadê esse cara? Aqui, achei Agora sim Vocês querem lutar? Então toma Ele e o Bob Todo mundo junto Ei, Bob Tá achando que vai ganhar de mim de alguma forma, cara? Não vai Não Toma Agora Finalizei ele Ufa Consegui ganhar dele Foi meio tranquilo até O problema é que minha vida não tá tão forte, né? Então acaba que eu acabo sofrendo Vamos pra próxima aí Beleza Chegamos aqui na Ilha do Gelo E assim Essa aqui fica até fácil, né? Eu vou pedir pra você deixar nos comentários a fruta Mas eu acho que você já sabe Ó, se você olhar bem aqui A ilha é toda coberta de gelo Gelo, neve, coisas do tipo Então só sobra uma oportunidade de acertar, né? Que no caso Eu suponho que seja Deixa eu ver A Blizzard com certeza Ela tem tudo a ver, ó Nevasca, gelo Claro que vai ter alguém que falou gelo, né? Porque é muito fácil de falar isso Mas eu te peguei Então aceite isso Eu acabei com você Eu ganhei nessa, patinho Vamos usar a Blizzard nessa vez Vamos ganhar de você com a Blizzard, campeão Snowflakes Shuriken Vamos lá Wait out Eu não sei nem qual o nome desses negócios em português Eu depois tenho que traduzir o jogo Cadê você? Cadê ele? Aqui Holy Wind Wild Beleza Eu acho que eu não posso tomar golpe dele Se eu tomar golpe dele, capaz de eu perder Então eu não vou tentar não Vambora Vem, vem Aí, tranquilo Vamos Tá quase derrotado Tá quase derrotado Yeti É só terminar isso aqui Snowflakes Shuriken Eu errei, eu errei Tá, beleza Joga ele ali em cima desse negocinho aí E eu acho que eu esqueci um negócio Então temos um problema aqui Temos um problemazinho Snowflakes Shuriken de novo Wear out Beleza Não, 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 não Aí consegui Ufa, foi quase Mas eu esqueci de um negócio Bom, a gente vai resolver isso na próxima ilha então Vamos nessa Chegamos na marinha Aqui Aqui só tem uma fruta específica Que faz sentido utilizar aqui Viu Só umazinha Na real Algumas frutas específicas Pra ser justo Que qualquer fruta Absolutamente qualquer fruta Dos generais Ou dos almirantes Eu acho que almirantes, né Hum, então eu poderia usar Deixa eu pensar Eu poderia usar a gravidade A control no caso Ué, a control é a gravidade Eu acho que é a gravidade Eu posso usar a gravidade Que é a do fugitora Eu poderia usar Deixa eu pensar aqui A magma também Mas a magma eu vou deixar lá pra frente Eu acho que já é interessante usar ela lá A luz A luz Eu acho que eu vou usar a luz A luz aqui é interessante A pica-pica-nominha, né Qual seria a fruta que você escolheria Pra essa ilha aqui, hein Uma coisa que eu tenho que resolver também Os status Eu esqueci Eu tô com 25 até agora Então eu tô muito mais atrás Do que eu deveria Eu deveria ter resolvido aquele Aquele yeti muito mais rápido Deixa eu ver o negócio Que level tu é, campeão? 130 Ah, beleza É uma mudança boa Vamos lá A gente vai ganhar 130 Então a gente vai colocar 104 aqui Pra ganhar 130 aqui Beleza Fechou, campeão Vamos lá Agora tamo de... Nossa, aqui vai ser rápido Pra ele eliminar você, ó Toma Aqui a gente vai ficar com a mão do imperador Pra acabar bem rapidinho com você, campeão Vem cá Não foge não Será que eu consigo fazer isso aqui? Ah, ela cai aqui dentro Beleza Flecha divina Beleza Eu vou tentar não dar o golpe do coisinho aqui, ó Da mãozinha Senão vai acabar rápido Ih, eu não tô conseguindo ver nada Não, não Aí beleza Consegui Flecha divina Tá, eu tenho que fugir antes de tomar um golpe Beleza Lighting Destruir Aí Conseguimos Vamos rápido Pra próxima ilha Beleza Chegamos aqui na prisão Agora nós temos que enfrentar mais três bosses aqui E assim, a única fruta que faz sentido pra mim utilizar aqui é a Dark Isso porque pra chegar nesse momento aqui Você tem que ser muito sombrio Já fiz questão de colocar nossos atributos certinho e vamos pra cima deles Aí você, aí você Eu vou pegar até a missão dele Na real eu vou pegar a missão não Vamos ficar de boa aqui com isso aqui Ah, não tem um clique Ixi, encrencou então Calma aí Joga lá pra frente Consegui jogar os dois? Consegui jogar os dois mais ou menos Tá Endless Hole aqui Dá pra pegar os dois ao mesmo tempo Com End of Dark Desde o chão Beleza E cadê? Nossa, esse aqui joga muito longe Dá pra jogar o Abismal aqui E o que mais que eu consigo fazer? Nada Nada por enquanto Só deixa o Slash aqui Toma Um jogo pra frente Isso aqui dá dano? Não dá não Só consigo ir pra frente um pouquinho Endless Hole de novo Dá um daninho Não é lá essas coisas Mas dá um daninho Beleza Falta só um pouco agora Endless Hole de novo Vamos nessa Esse daqui Ai, esse aqui é muito Esse aqui dá medo de usar, cara É sinistro E esse Endless World of Darkness Já foi um Só falta aquele lado de trás lá Toma Não foi ainda Vem, vem, vem Abismal Foi, foi Eliminou Ufa Quase que deu medo Deu mó medão Beleza Agora falta só o Don Swan Vem cá Eu vou pegar uma missãozinha Com esse carinha aqui E vamos acabar com você Don Swan Você fez coisas erradas Pra tá aqui nessa prisão Viu? Eu te conheço Eu sei de você Puxa um pouquinho Aí espera o pouquinho A habilidade dele Tem que esperar a habilidade dele Não tem jeito Tá? Joga ali na frente Perfeito Joga esse poderzão Se não Não Nó Tomei mó surra agora Vamos lá Vamos acabar com ele Ainda tem chão pela frente Dimensional Um corte dimensional Com abismal Nó Vai ser demorado Pra pegar level Nesse carinha aqui Vem cá Vem cá Beleza Dimensional slash De novo E agora sim Agora é só acabar com ele Vamos lá Vamos continuar com esse cara aqui Dimensional cortezinho Abismal Puxa aqui no ender Puxa aqui no ender Meu Deus do céu Tá quase voltando Um golpe O problema é que ele é muito forte Às vezes ele me elimina muito rápido Joga aqui Eu não sei se eu perdi Nossa Quase Ganhei Nossa senhora Quase que eu achei que a gente não ia dessa pra melhor Foi um golpe só Mas a gente ganhou Então vamos pra próxima Aí Chegamos na ilha do vulcão Que assim Tem muita lava escorrendo por aqui Então A gente sabe qual fruta que é Né É isso aí Se você pensou em magma Você tá correto Eu vou dar essa colher de chá Eu já brinquei demais já Vamos lá Vamos lá Cadê a magma Onde tá ela Onde tá Onde tá Tá aqui garota Vambora Ai Tem que dar uma olhê pra chegar nele Aí Você que level 350 Ô coisa boa Quer dizer que a gente pode evoluir Pro 350 Dos nossos status Vamos lá 350 A gente precisa de mais 110 Aparentemente a cada 110 níveis A gente sobe né Loucura Eu acho que o próximo então vai ser 460 Vai ser isso eu acho Vamos lá Vamos acabar com ele Vamos lá senhor Vamos embora Eu contra você Nossa o problema é que Opa Peguei você Será que tem uma fruta da água Eu não lembro disso Vem cá Joga aquele ali também nele Eu só não posso tomar o golpe Toma Vamos 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 Eu acho que essa batalha vai ser uma batalha rápida Onde vai sobreviver apenas os melhores Vem cá Beleza Nossa esse golpe é maneiro Ai faleci Tá ainda bem que dá pra voltar voando com a Beast Ride Eu podia ter feito isso no começo também Aí bonitão Eu vou cair aqui em cima E te dar um golpão sinistro Volcanic Peguei ele de novo Caramba consegui pegar ele lá de cima E toma Será que ele toma dano quando ele cai em cima da magma Igual eu quando eu passo por aqui assim ó Eu não tomo não Ih não tomo não Olha que loucura Eu achei que tomava Eu acho que é porque eu tô de magma Uh eu ganhei um mosquete refinado Eu tenho isso Peraí Eu tinha isso Ei eu não tinha isso É sério Ô louco Agora tem um Ai eu fui falecido Olá meu mosquete Eu tenho um mosquete agora Eu sou o homem mosquete Agora vamos pra próxima e ele Bom agora estamos debaixo da água E por algum motivo meu rosto É o meu rosto Ele tá acontecendo alguma coisa no meu rosto Eu não sei o que é Então uma fruta que eu acho que seria interessante aqui seria o gelo Porque bom a gente A gente não usou o gelo E a água é o mais próximo que a gente tem de gelo aqui A gente teria a Blizzard Mas ela é de neve Então eu fiz certo em ter usado ela Porque agora Agora a gente vai usar o gelo Ai 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 Eu sou muito inteligente Não tem jeito Aê ô bonitão Nossa esse bonitão aí já foi atacado Alguém já bateu nele Aproveitar isso então Toma Já toma um Cold Storm Eu tenho que ver o level dele Calma aí Posso ver seu level 425 Eu errei Era 430 Errei por 5 Fazer o que? Eu não sou tão inteligente assim não 425 É então a gente vai colocar 80 Acho que é 80 Eu suponho que seja isso Não eu pego Ai 510 Não Ninguém viu nada Você viu alguma coisa? Eu não vi nada Você viu? Eu não vi não Deixa nos comentários Você viu alguma coisa Eu acho que ninguém viu nada Vamos lá Vamos acabar com ele Pera aí 450 né Eu acho que eu vi 530 ali Eu acho Eu não sei Eu posso estar enganado Cold Storm Vambora Glacial surge aqui no cantinho Nossa esse golpe Esse golpe aqui é horroroso Vamos lá Continua Esse beat Ah esse aqui eu uso pra Uh absoluto zero Isso aí Toma outra aqui Eu acho que minha fruta não está acendida Eu não lembro como é que ela é Antes de acender Toma Ui Eu acho que ele quase me acertou de alguma forma O skate de gelo Ah lembrei dele Tem um coisinho que é muito interessante disso aqui Toma gelo Eu posso dar uns 2, 3 golpinhos assim Ah e ganhei ainda Toma campeão Ixi foi embora Tá esquivando Ih não ele tá Agora ele virou um negócio doidão Galera Cuidado Tem que tomar cuidado Yeah Glacial surge Tá ali no cantinho Ah absoluto zero de novo campeão Não entra aqui não Toma de novo Já dá uns 3 golpinhos aqui Ai Tomei Tomei Ixi Fui parar bem mais longe do que eu pensava Que isso Meu Deus do céu É calma aí Peguei um portal e voltei rapidinho Essas coisas boas De ter uma Ah meu Deus Ele voltou com a vida cheia Ah não O que foi De novo isso Vou deixar a vida dele bem pequenininha Uh Consegui recuperar a vida que ele tava antes Agora ele tá quase acabadinho O problema é Não posso tomar nenhum hit né Se eu tomar hit aqui já era pra mim Toma aqui e aqui Beleza 1920 Tamo tranquilo Tamo tranquilo Pode ser complicado como Opa 1,2,3 Já sai embora O que Como Como isso Se eu for bem rápido eu consigo voltar lá Vamos 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 Vem cá Eu consegui acertar um golpe nele Aí conseguiu Continuo com o mesmo golpe Beleza É só não tomar golpe nenhum Eu posso fazer isso aqui talvez Use isso aqui Jogo no chão Ai O que Ah não Vocês viram que travou Poxa Toda hora isso Tá doido campeão Ah Só faltava um golpe Nossa Pior que faltava só um golpe nele Meu Deus do céu Vamos fingir que a gente não enfrentou esse cara Vamos Vamos fingir Vamos para a porta da minha fruta Quer dizer O que que eu falei agora Vamos para a próxima ilha Olha só onde eu tô Dessa vez Eu tô Eu tô no céu É Eu tô no céu sim E assim O único jeito da gente enfrentar os caras do céu É usando coisas que estão mais próximas do céu Que seria água Nuvem E O que que você usaria hein Deixa nos comentários Eu Eu vou usar relâmpago Equipei Tem um cara ali Então provavelmente Eu vou dar uma surra primeiro nesse cara aqui E depois eu dou uma surra no cara lá É Corre mesmo Corre mesmo Se eu não correr você vai tomar Vem cá Ah Eita Piora Tomei um golpe Mas não tem problema Já tô aqui de novo E dessa vez Thunderstorm Como se eu fosse perder Ih Na real eu não posso lutar mais com ele Julgamento do céu Toma Golpão sinistro Nem vi o level dele É level 530 É level 530 500 500 Beleza Não tem problema não Oh Ganhei Angel wings e bazuca É foi com ajudinha Foi com ajudinha Mas eu vou fazer o que A gente não pode fazer nada Electric flash pra gente ir embora A gente tem que chegar ali rapidinho Como é bem tranquilo A gente consegue chegar bem de boa Cadê Cadê Aí não Ele vai atrás do cara também Qual foi Não é pra correr atrás dele não É só eu Ah Eu não queria ajuda nesse cara Mas também eu não quero procurar o servidor não Não tô doido Vamos lá Thunderstorm Esse negócio aqui é bem interessante hein Toma Vamos lá Ô bonitão Eu não posso morrer Não 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 Tá Uma coisa é eu não poder Não poder Não poder ter ajuda Outra coisa é eu perder pra esse cara ir Pera aí Eu vou chegar Ih Ih Calma Ih Que isso Que isso Eu não tenho como subir ali Como é que faz Tá beleza Eu acho que se eu der mole Eu vou cair pra sempre Tá fechou Consegui chegar aqui Aí por favor que eu consiga chegar na hora Tá julgamento Consegui dar dano Consegui dar um dano Beleza Não 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 Eu ganhei 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 Fala que eu ganhei Não Não Tá ele foi eliminado também Pelo menos isso Eu acho Eu não sei Eu não tenho certeza Ah eu tô lutando contra Não Ele derrotou ele Quer dizer Nós derrotamos ele Vamos pra próxima ilha Cheguei aqui na fonte Que é a última ilha daqui E essa ilha daqui Bom Eu acho que a única coisa que dá pra relacionar com fonte Seria água de novo Na real Vamos ver o que dá pra vir por aqui Não Tem bastante engrenagem por essas bandas aqui Então talvez A gente possa colocar alguma coisa relacionada com Sei lá Com mecanismos Eu acho que a única fruta que se cabe nisso Por mais estranho que seja É a rocket Porque ela é bem mecânica E já tá rolando mó porradaria ali embaixo Que eu preciso tá lá também Ô ô ô ô Que isso Eu vou ajudar um pouquinho Eu tenho que pelo menos ajudar um pouco Ajudar um pouco Eu também não posso ajudar tão assim não Calma aí Toma Gildei meu míssil Beleza Com o tanto que eu pego o XP Pra mim já tá suficiente É strike Eu dei dano? Dei dano o suficiente pra pegar XP? Não Não dei não Né Vou ter que enfrentar ele tudo de novo Que loucura É Já tamo quase chegando de novo no ciborgue ali Lá na frente Ô esse vouzinho é maneiro hein Não vou reclamar desse vouzinho nunca mais Level 675 Pra chegar lá a gente precisa de 165 Então coloca aqui 675 E beleza Aê bonitão É isso aí mesmo que eu vou precisar Toma Toma um golpão aí A gente já vai começar bem isso aqui Né Strike Rocket Crash É vai ser Por esse título Esse tanto de dano que a gente deu nele aqui Vai demorar um tantinho pra gente fazer isso Mas a gente tá aqui pra fazer o que tá dito pra fazer Né Não tem jeito Missile Frist Se bem que né A gente evolui muito devagar aqui Não era pra ser meio que 700 Ah não Se bem que não Não faz sentido Missile Strike Ih rapaz Eu tô sem dash Será que era justo Ih Ih vai ter um carinha pra ajudar a gente Que eu acho que não tá forte o suficiente não Acho que ele perde aqui também Toma Golpão Com Missile Beleza Eu espero que ele não venha pra cima da gente Que a gente vai perder nisso aqui Ih o cara quer lutar com a gente Que isso Toma Vai tomar Air Strike também Um já foi O Buda já foi Vem cá bonitão Vamos continuar nossa luta Uh tá quase na metade do caminho já Vambora Ai toma Ih que isso Como é que eu fui voar lá pra frente Que isso Vambora Vambora É Strike Ai não tem clique Toma Ai eu não tenho como ficar dando dash assim não Senão eu vou perder toda minha energia Vou ficar quietinho na minha aqui por enquanto É Strike Beleza Rocket Crash Ixi Eliminamos Eu sumi Meu Deus do céu Que isso Foi muito rápido isso aqui Bom A gente conseguiu fazer isso né A única coisa que sobra então Né você não esquecer de deixar nos comentários um quack né Ajuda bastante É É ajuda Muito mesmo É A Lwer Tester A Lwer A Lwer